Dando continuidade ao Chapecó na TV, pra você que está aí em todo o estado de Santa Catarina, mandar um abraço pra você de todo o estado, alô Douglas de Barrinhas, um grande abraço pra você, sempre assiste o nosso programa e hoje nós viemos falar de gastronomia, hoje nós viemos aqui no Empório Novelli, hoje nós temos muitas novidades, chefe, o que as pessoas encontram aqui? Aqui encontram pratos frescos da alta gastronomia e também alguns pratos congelados pra levar e estar utilizando em outro momento, né? Também temos a mesa compartilhada, que as pessoas podem vir aqui no Empório Novelli e também tem uma refeição de alta gastronomia aqui no espaço retrô, né? E também nós trabalhamos com eventos de alta gastronomia em toda a região aqui do oeste de Santa Catarina. E também pode vir aqui que nós temos a escola gourmet, que nós damos uma aula também aqui nesse espaço, né? Que hoje o pessoal acha muito bacana aprendendo pratos da alta gastronomia e sem precisar mesmo também saber cozinhar, né? Além disso, também aqui no Empório o pessoal encontra pães e também tem muitos produtos que vêm direto do produtor pra mesa do consumidor, né? É isso mesmo. Nós temos uma produção própria num sítio, em uma cidade aqui perto e também buscamos sempre trazer os produtos mais frescos possíveis, das feirinhas, produtos sem agrotóxicos pra dar uma melhor qualidade no prato, né? E pensando sempre na saúde dos nossos clientes. Pra você que está em todo o estado de Santa Catarina, venha conhecer, o telefone está no vídeo, o endereço também, sabe qual é a empresa que está chamando você para o inverno? Empório Novelli. Aqui em Chapecó, esperamos por você, venha conhecer, você não vai se arrepender.